Olá pessoal, hoje venho-vos aqui falar da minha build do Demon Hunter Season 3 Queria-vos começar por mostrar aqui as leaderboards Para vocês terem noção do que é que na Season 3 o pessoal anda a jogar Há duas builds que se usam basicamente Uma que é mais híbrida Portanto funciona tanto a nível de solo rifts Ou team greater rifts Portanto é uma build mais balanceada Permite que vocês conseguem jogar bastante bem em solo Com umas pequenas alterações e conseguem jogar também bastante bem em grupo Portanto em grupo o objetivo é vocês darem máximo DPS Em grupo a ser para alguém que tanca as mobs Que faz CC E portanto o papel do Demon Hunter tal como do Wizard É dar o máximo tanto possível Esta build permite fazê-lo isso de uma forma bastante bem Vocês vão ver mais à frente Mas quero começar por mostrar a vertente solo As grandes diferenças são o main skill A runa do main skill E alguma peça de gear tem a alterar Mas a build em si baseia-se no mesmo Porque é que eu começo por mostrar esta build Porque esta build Ao contrário da build Do grupo é bastante mais fácil de equipar Portanto vou começar por aqui Vocês podem ver se forem aqui ao leaderboard Está toda a gente a usar a mesma build Portanto dois dual wield com ananda de crossbow E o set de Natalia Vocês podem ver depois não vou estar aqui a ver Posso dar o exemplo do primeiro Vamos aqui Heróis Portanto Aqui Está aqui Ok esta é a build Basicamente a build Aqui pode mudar alguns passivos Algumas runas Mas toda a gente está a jogar Vazeia-se toda a gente no mesmo Portanto a build vazeia-se em usar o set de Natalia Uma, duas, três, quatro, cinco peças Mais a weapon seis Portanto seis peças do set de Natalia A weapon é fundamental Nos shoulders usa-se o Shoulders of the Skeletor King No amuleto Há aqui bastantes opções Depende daquilo que vocês conseguirem arranjar em primeiro Podem começar O Hellfire será sem dúvida A melhor opção em termos de IPS Mas depois tem os três amuletos Defensivos Que dão resistências A Poison A Fire Ou Electricidade Por exemplo Os três mais usados Se tiverem um Também é uma excelente opção O importante é terem aqui Crit Damage E Crit Chance No amuleto O mais alto possível Ancient Preferences Com valores De Dexterity Mais altos Mas basicamente Qualquer amuleto Que tenha Crit Chance Crit Damage E Dexterity Bastante alto Serão uma boa opção Para o amuleto Aqui nos Bracers Há algumas opções Podem escolher Mais balanceada Seria esta Os Arm Guards O Argestion Arm Guards Porquê? Porque permite-vos Tanto a Sol Como em Grupo Dava tantos bestais Estes bracers Dão-me speed Se vocês destruírem algum objeto Se tiverem Sol E quiserem fugir Quiserem correr Quiserem correr bastante Farmar Tanto em Grupo Para fugir de um ataque De uma mob É algo que dá bastante jeito Um bocadinho de speed Porque qualquer um dos bracers Vocês vão querer sempre procurar Crit Chance Dexterity Depois aqui O bónus De damage Tanto pode ser physical Como fire Depende das runes Que vocês tiverem a escolher Eu recomendo usarem fire Que eu uso fire Vocês vão ver Na minha build mais a frente Mas podem Há pessoas que usam physical Ou Ou então Pode usar a storm É melhor mostrar na minha build Mas Já agora queria-vos deixar-vos mostrar Portanto isto é solo A build solo O solo está a usar Natalia E se vocês forem ver Portanto Aqui na Vocês podem ver Aqui no leaderboard Solo Está tudo com dual wield Crossbow E está tudo com Natalia Podem verificar A build É quase a mesma Se vocês mudarem Para Team 4 players Vão ver o contrário Vão ver que os Demonontas Estão aqui Portanto este está com dual wield Portanto está com Natalia Este está com dual wield Está com Natalia Vamos cá ver Este está com bow A tal outra build que eu estava a falar Este está com bow Se vocês verem aqui Basicamente vou encontrar que há duas builds Já a build dual wield Com a Natalia E a build De bow Com o novo set Season 3 O problema desta build Eu vou já aqui só Mostrar O problema desta build Portanto o set é o Unallowed Essence É um set novo Também vão precisar de 1,2,3,4,5,6 peças O problema desta build está no weapon A build para realmente funcionar Vocês precisam Do crittershot Que é bastante difícil de dropar Portanto o que eu recomendo Vocês começam com a build de Natalia Que é uma build que vos permite Fazer solo E ao mesmo tempo desempenhar um bom papel Em grupo E se tiverem a sorte de dropar o crittershot Aí sim vocês tentam fazer esta build Do crittershot Que realmente para grupo É que dá o máximo do DPS Pronto isto fica para um próximo vídeo Vamos agora focar na build de Natalia E a build baseia-se Portanto isto aqui é o meu chara Estava a falar Portanto temos aqui o set de Natalia As 6 peças Os shoulders Os shoulders do Skeleton King Dá-vos basicamente uma vida Bônus é Dá-vos um save Dá-vos uma vida Eu estou a usar este amuleto Pronto é o que eu tenho Crit chance e crit damage Ainda não sei o melhor Aqui nas braces Como eu dizia Há algumas opções Eu estou a usar esta aqui Para ganhar o bônus de speed Mas a outra opção Se estiverem principalmente a jogar solo Podem usar a strong guard Braces Porque esta dá-vos este bônus Do knockback 5 segundos de increase 25% de damage Nas mobs que estão knockback Portanto a solo Portanto a solo Eu recomendo usar No main skill Já agora Já aproveitar para falar dos skills da build Portanto smoke screen Para movimento Com a runa displacement O main skill da build É o Reign of angels Com a runa Stamped No caso que estiverem a jogar solo Porquê? Stamped Dá-vos um knockback Que juntamente Com estas bracers Vamos aumentar o dps em 25% Durante 5 segundos A todas as mobs que vão No knockback Portanto é um aumento brutal E em grupo Realmente vale a pena usarem este combo Porque para além de terem aumento de dps Ainda tem o knockback Que vos dá alguma defesa Põe os mobs ccs O preparation Com o focus mine Para regenerar a disciplina Aqui podem mudar Podem mudar Eu estou a usar o focus mine Mas vocês podem usar O que quiserem Mas basicamente dá-vos A regeneração de disciplina O companion É o off companion Dá-vos um boost De dano A vocês e à parte Portanto é fundamental O basic fire com o focus Portanto o O basic fire será o skill O main attack Que vos permite regenerar o hater É fundamental Esse é o skill que vocês vão estar constantemente A usar Nas mobs Até poderem usar O reign of vengeance Portanto é spamar o basic fire Disparar o reign of vengeance Quando tiverem um pack Sempre que o reign of vengeance Estiver disponível Ou como bem usarem O companion Portar up sempre possível E o smoke screen E o preparation Só em caso de necessidade O strafe Com o rocket storm Permite-vos dar-vos um skill De mobilidade Que vos permite ao mesmo tempo Dar DPS enquanto se movem É um skill bastante útil Porque Permite que vocês se movam Podem usar o strafe juntamente Com o smoke screen E eu vou mostrar aqui Vocês movem-se ao mesmo tempo De dano Se usarem smoke screen Fazem isto Com velocidade Portanto é um skill Bastante porreiro Para fugirem de uma situação E ao mesmo tempo E dando dano Aqui nos passivos Nos passivos Eu estou a aumentos Estou a usar o steady aim O awareness Call of the week E o ambos Eu na minha opinião Vocês podem ver Na leaderboards Podem mudar aqui Dependente das players Dependente do conteúdo que estão a fazer Podem mudar aqui um bocadinho Mas eu na minha opinião Acho que o ambos É fundamental Aumento de 40% de dano A inimigos Que estejam com mais de 75% De vida O call of the week Também acho que seja fundamental Increase o dano Against lowered hostile enemies Aqui o awareness Podem usar Podem não usar Portanto basicamente Dá-vos mais uma vida Quando morrem Dá-vos uma vida Portanto se vocês estiverem A fazer conteúdo solo Acho que é fundamental Se vocês estiverem A fazer conteúdo de grupo Podem Se virem que a parte É boa Podem retirar este E pôr um O passivo Para que já aumente o dano Em vez de ter o awareness Eu gosto do steady aim Que aumenta o dano em 20% Se tiverem Se tiverem a distância De 10 yardes das mobs Aqui para substituir O awareness Eu acho Que podem usar O grenadier O grenadier O increase damage Of grenadier De 10% E o size Das granadas Portanto isto 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 é bom Para usar em conjugação Aqui com o Reino of vengeance Será uma das hipóteses Mas Mas pronto Isto depois depende de vocês O conteúdo que vocês estiverem a fazer Ok Voltando Isto é build As weapons É o Natalia Como main weapon E aqui nas Off weapons Há duas opções Na minha opinião Há duas opções A primeira É o calamity O calamity Será se vocês conseguirem É a primeira opção A primeira prioridade Se vocês conseguirem obter uma calamity ancient Esta será sem dúvida Esta será sem dúvida O best in flood Porquê? Porque os dá O mark of dead Automático Ou seja Darem calamity Sempre que dão um hit Numa mob Ela ganha o mark of dead E portanto automaticamente Estão a dar mais de 20% de dano É óbvio que É um bocado difícil Terem essa sorte Se não conseguirem arranjar o calamity ancient Que é o meu caso Ainda não tenho A segunda opção será O wellfire caça É mais É Tem um drop mais Frequente Eu até tenho dois E neste caso Será também Uma excelente opção Caso não consigam achar o calamity Para o belt Estou usando o Crescendo Reino Também é o belt fundamental Aumenta-vos o dano Do Reino of Avengers É também Item fundamental para a build Vocês podem ver aqui O roll vai de 3.000 a 4.000% Eu tenho um razoável Não está mal Pode estar melhor Mas também É fundamental Para aumentar o dano Do Reino of Avengers Portanto Os anéis É o set Focus e Ray Straight Infelizmente Eu ainda Não tenho uns Um set De Dexterity Estou a usar aqui Dois de Strength Porque apesar de Já ter alguns Por exemplo Eu tenho aqui um De Dexterity Mas os rolls São bastante fracos E não compensa usar Portanto O recomendável É encontrar um set De Focus e Ray Straight Com Dexterity Vitality E depois o Crit Chance Crit Chance Ou Crit E o Crit Damage Esses seriam os rolls perfeitos Dexterity Crit Damage E Crit Chance Isto não é fácil de obter Como é óbvio À medida que vocês Começam por tentar Pôr anéis Com esse status Com Socket Crit Chance Crit Damage O Main Stat E depois à medida Que consigam arranjar Um Fox Ou um Ray Straight De jeito Alterem Porque realmente O bónus de 7 É bastante bom Aumenta-vos O Dane em 50% Durante 5 segundos Quando usam o Ebace e Fire As Gemas Quanto às Gemas Há algumas mudanças Vocês podem ver no leaderboard Há algumas pessoas Que podem não usar as gemas Que eu vou falar Mas a maior parte das pessoas Usam todas estas gemas Portanto o Teguk Que vos dá um aumento De dano De dano E de armadura Portanto neste momento Estou com uma Teguk Rank 49 Estou com 69 Stacks Que dá 69 Dá cerca de 35% De extra damage A segunda Gema Estou a Zay Stone of Vengeance Também é uma Gema fundamental Para esta build Estou com o Rank 43 Portanto O que ela diz Damage e o Delta Dizem que lhe vai 6.15% Por cada 10 yards Between you and the enemy Portanto O objetivo da build Será sempre Maximizar A distancia Entre vocês e as mobs Para aumentarem O dano Portanto vocês Como viram Temos os passivos Tem que estar pelo menos A 10 yards Para maximizar o dano O Zay Stone Diz que aumenta-vos o dano Por cada 10 yards Que estejam das mobs Com o máximo De 50 yards Portanto De 50 yards O máximo de DPS É 30% O que é bastante Portanto eu tenho 30% Com a Zay Stone Tenho 35% Cerca de 35% Com a Teigook E a Zay Stone estas gemas. A Bane of the Trap ainda tem a propriedade de dar CC às mobs que estejam perto de vocês. O que é importante que é para nos dar caso as mobs não estejam CC ou não tenham CC o próprio Bane of the Trap põe o CC que vos vai possibilitar terem um aumento do DPS. Portanto basicamente a build é isto. Portanto Natalia, Balefire ou Calamity, Focus e Restraint, Crashing Terrain, aqui temos duas opções. Solo podem usar recomendo usar o Strongarm Bracers. Se não tiverem o Solo, se tiverem em grupo e se tiverem que mudar o Reign of Vengeance, portanto em grupo não usem o Reign of Vengeance porque dá knockback isso irrita bastante os tankos. Os tankos estão a tentar juntar as mobs e vocês com o Reign of Vengeance estariam a separá-las. Portanto o que eu recomendo é usar o Anatema. O Anatema dá também um excelente DPS mas não nos dá o knockback. Portanto em grupo mudem para o Anatema. Também é Fire. Portanto não muda nada na vossa gear. Vocês podem ter os bónus de Fire que mudando estas runas continuam a ganhar os bónus de Fire. Pronto. Então acho que está tudo. Esta é a build. Esta é a build. Então o gameplay. O gameplay. Vou-vos mostrar a seguir um bocadinho o gameplay. A build é bastante simples. É fácil de equipar. É simples de equipar. Funciona desde o início. Portanto vocês não precisam de ter um item para a build funcionar. A build funciona. Baseia-se basicamente em usarem o Reign of Vengeance. Sempre que puderem. Spamarem o Reign of Vengeance o mais longe possível. E jogar safe. Fugir. Não tenho nada a saber. A build funciona muito bem. Vou-vos mostrar a seguir um bocadinho o gameplay. Ok pessoal. Estou aqui de volta. Agora a fazer um Rift. Um Greater Rift em grupo. 4 players. 2 Wizards. Um Wist Doctor. E o Demon Hunter. Um level 50. Mostrar aqui um bocadinho o gameplay do grupo. Portanto aqui. O gameplay em grupo basicamente. Baseia-se a vocês jogarem safe. Têm que jogar safe. Estarem o máximo. O máximo afastado das mobs possível. Irem spamando o Evasion Fire. Para gerar a Hatred. E sempre que tiverem o Reign of Vengeance disponível. Dispararem aqui no grupo. Nos elite. E no grupo. Nos packs de mobs. E ao mesmo tempo. Enquanto vão fazendo isso. Terem cuidado de terem sempre o Companion Up. Aumentar o DPS da Party. E pronto. E se fizerem isso. Vossa função DPS. Está realizado. Isto como podem ver. Level 50. Apesar de eu ainda não ter a Gear toda. Toda há bastante DPS. E o Survive tem pouca vida. Tem 460 vida. E mesmo assim. Estou aqui na desportiva. Estamos a avançar bastante bem. A build realmente é bastante boa. Tanto está solo. Mas como a grupo. Também funciona bem. Dá bastante DPS. O Reign of Vengeance está realmente com muito DPS. Estão a avançar sem nenhum problema. É óbvio que isto também. Estou com uma party bacana. Estou com dois Wizards. E com um List Doctor. Está bastante bom em termos de DPS. E em termos de Survive. O List Doctor está a fazer um excelente trabalho. DPS. o guardião do rift chegou Vamos para o boss Spamar o Evasion Fire Pôr o companion up E disparar o Reino of Angels Sempre esta rotação Como podem ver ali o DPS É bastante alto Lv 50 Sem dificuldades nenhumas Estou esperando Estou amado Estou precisando Estou precisando Estou precisando Estou precisando Estou precisando Estou precisando Nath, você tem uma guerra Aqui está o level 50 Hello O que você precisa? Eu preciso voltar Level 50 sem dificuldade nenhuma pessoal Muito boa build Esta build é mesmo Muito boa Funciona muito bem tanto solo como em grupo Já sabem se tiverem algum comentário Alguma dúvida Deixem aí Não tenham problemas Não se esqueçam de subscrever Se quiserem mais builds A seguir fiquem à espera da Minha próxima build de Monanta Uma build mais de grupo menos solo Uma build mais difícil de realizar Pronto Espero que gostem Até à próxima Tchau Tchau Tchau